Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho com a opção Todas as Notificações. Eu quero fazer um convite muito especial. Hoje vou estar a partir das 18 horas ao vivo no canal Pop Bola. Vamos invadir! O Pop Bola é um canal que fala de todos os clubes aqui do Rio, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Eu estarei lá como convidado especial e quero todos invadindo o canal Pop Bola no YouTube a partir das 18 horas. Eu vou falar muito de Mengão, só de Flamengo, se deixarem. Grande abraço a todos os integrantes do Pop Bola. Uma perguntinha, já acabou o jogo do Palmeiras? O Atlético Paranaense está fazendo uma preparação lá para jogar 400 minutos para encarar o Palmeiras, porque a arbitragem deu 9 lá. de acréscimo. Mas vamos com tudo. Vamos esquecer o resto, porque aqui é Flamengo e é o Flamengo contra o resto do Brasil. Vamos com tudo. Olha aqui, o elenco do Flamengo se representa daqui a pouco no CT Jorge Lá Unidrubu. Vai fazer um treinamento às 4 da tarde, horário de Brasília, visando o Clássico contra o Fluminense. O Fluminense que perdeu ontem no Maracanã. E os jogadores deram entrevistas depois do jogo, falaram que vão com tudo para cima do Flamengo. O Jorge Jesus também falou que vai com tudo para cima do Fluminense com força máxima. Jogadores vão descansar esse período, mas domingo vai com força máxima. Eu já quero fazer uma pergunta aqui para você deixar nos comentários. Você pouparia algum titular ou vai com força máxima sem medo de ser feliz? Eu já falo aqui, a minha opinião, eu pouparia três jogadores do elenco do Flamengo. Que, na minha opinião, o jogo de quarta-feira contra o Grêmio é importante que todos os jogadores estejam 100% para encarar o Grêmio no Maracanã. Nós temos uma pequena vantagem, a vantagem do empate ou qualquer vitória simples, diferença de um gol. Então eu pouparia o Gerson, que já vem apresentando um desgaste físico e tal, não está no seu 100%. Pouparia também o Ilharão e o zagueiro Pablo Mari. Esses três jogadores eu pouparia para esse clássico contra o Fluminense. O Pablo Mari, que, por sinal, jogou todos os jogos desde que chegou no Flamengo. São 19 jogos consecutivos. Isso aí dá 1.710 minutos. São 28 horas de futebol. O Pablo Mari sequer foi substituído. Ele joga com uma intensidade muito grande. Então eu pouparia esses três jogadores. No mais, vamos com tudo para cima do Fluminense no Maracanã. Eu trago aqui outras informações, que os preparadores físicos do Flamengo vão fazer uma avaliação especial no Diego, no Felipe Luiz, no Lincoln. Esses três jogadores já estão treinando com bola. O Diego, que pode até já ser relacionado para esse clássico contra o Fluminense. O Lincoln, a mesma coisa. E o Felipe Luiz, ele tem uma atenção especial para esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio. O Rafinha, eu já trouxe a informação ontem, né? Que ele está bem recuperado da cirurgia no rosto. Fez uma brincadeira com os meninos do sinal. E está com fome de bola, já está de olho na bola, pensando nesse confronto contra o Grêmio no dia 23. A situação do De Arrascaeta. Aqui, nós não estamos cravando nada. Mas o Jorge Jesus, ele confidenciou a pessoas próximas que está muito confiante no retorno do meio uruguaio De Arrascaeta para esse jogo do dia 23. Todos sabem que ele realizou uma artroscopia no joelho no último dia 4 de outubro. E a recuperação está bem acelerada. A comissão técnica do Flamengo, os médicos, estão muito otimistas para o retorno de De Arrascaeta. Não que ele já enfrente o Grêmio como titular. Mas se ele for relacionado no banco, já é um grande avanço, já é uma opção para um segundo tempo, de repente. Mas vamos com tudo, eu estou muito confiante nessa partida contra o Grêmio. Olha aqui. O Flamengo concorre ao posto do clube mais popular do mundo. Essa pesquisa está rolando no Twitter. É o perfil Most Popular Football Club in the World. E aí você pode votar. A votação ainda não está encerrada. Flamengo que eliminou o Real Madrid aí nessa pesquisa. Vários clubes do mundo participaram. E a final está acontecendo entre Flamengo e Galatasaray da Turquia. Até a gravação desse vídeo, estava empatado 50% cada clube. Então a Nação Rubro Negra vai lá, procura esse perfil no Twitter. É o Most Popular Football Club in the World. E aí você dá aquele voto no Flamengo. A Nação Rubro Negra sempre fazendo a diferença. Eu trago aqui uma informação boa do Reynier. O Reynier que está com tudo, está em alta. Deixou de ir para a seleção para ficar na seleção do Mengão. E o nome do jovem Reynier começa a figurar nos principais jornais europeus. Nesta sexta-feira, por exemplo, o diário ASS da Espanha amanheceu com a revelação do Flamengo na capa. Em texto assinado por Juan Lopescino, com o título Reynier já surpreende com seus gols. O garoto de 17 anos é chamado de Nova Grande Promessa. E um dos jovens mais preciosos do mundo. Reynier que não se arrependeu de ter ido para a seleção sub-17. Para ficar na seleção do Mengão, a importância é infinitamente maior. Outra informação que a gente traz é sobre o impasse na venda de ingressos para a semifinal da Comebol Libertadores da América Flamengo e Grêmio. Todos sabem que eu venho anunciando aqui no canal. O Flamengo ainda tem uma carga extra para liberar para o torcedor, o público em geral. Essa venda vai acontecer online. E aí muita gente me pergunta, Rafa, quando será o dia que o Flamengo vai liberar essa carga de 4 mil ingressos? Vou passar a informação que obtive com o Flamengo. O clube ainda faz ajustes para anunciar a venda, que segundo a última previsão, começaria hoje. Mas quem conduz as diretrizes sobre a venda é o departamento de marketing e a agência de sócio-torcedor. Além do funcionário Severiano Braga, que coordena as operações junto à empresa que faz a venda online. Nenhum dos setores bateu o martelo ainda, mas a informação é que há ingressos disponíveis, além dos vendidos aos sócios do clube e aos sócios-torcedores. Cerca de 4 mil que serão comercializados pelo site do Flamengo. O clube ainda não confirma a carga, mas hoje será dado pontapé inicial no planejamento de segurança para o jogo Flamengo e Grêmio. A polícia e o Ministério Público estarão no encontro na Prefeitura para definir o fechamento de ruas. A venda de ingressos online não interfere, apenas o acesso restrito ao Maracanã. A gente fica aqui na expectativa para saber quando o Flamengo vai liberar essa carga extra para o torcedor. Tem muita gente que não conseguiu o ingresso para a semifinal da Libertadores da América. E o Flamengo ameaça disputar o Campeonato Carioca 2020 com o Sub-23. Ou não teremos a transmissão da TV Globo. O Flamengo ameaça romper com a TV Globo. É uma informação do Jorge Nicola, ele que tem um canal do YouTube e também é comentarista da ESPN, disse que o Flamengo não gostou do que foi oferecido, essa cota de TV para 2020. Essa cota encerra agora no final do ano de 2019 e sempre tem uma renovação. Essa renovação é claro que não é automática. Então o Flamengo se acha no direito de escolher quanto quer ganhar com a cota de TV. O acordo atual dos cariocas com a Rede Globo, detentora dos direitos do torneio, se encerra no final da temporada de 2019. A renovação já está em andamento. Porém, a diretoria rubro-negra considerou irrisória a primeira proposta apresentada. A reclamação dos flamenguistas é por conta da comparação com os lucros dos times paulistas em torneios regionais. Em 2019, os quatro principais do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, embolsaram cerca de R$ 17,5 milhões cada um, enquanto os quatro paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, receberam R$ 24 milhões de cotas de TV. Dependendo da negociação com a TV Globo, o Flamengo pode realizar o campeonato carioca do ano que vem sem a transmissão da mesma ou com o Sub-23. A gente encerra esse vídeo com uma notícia triste. O jogador do UOL do Flamengo, o Goku, que eu entrevistei em São Paulo recentemente, ele que foi campeão do CBLOL 2019, título inédito do Flamengo, se envolveu em um acidente de carro na madrugada de ontem. Ele estava com seu pai no banco do carona e, infelizmente, seu pai veio a óbito. O Goku teve ferimentos leves, foi levado para o hospital, recebeu os primeiros atendimentos. O Goku, inclusive, na sua página do Twitter, ele revelou o acontecido, disse que está muito triste com tudo isso, vai se ausentar um pouco nesse período das redes sociais para ficar ao lado da sua mãe. Eu conheci o pai do Goku quando estive em São Paulo fazendo a cobertura do primeiro split, um cara muito positivo, cheio de energia, com muito pesar que o canal Raflamelo presta as suas condolências, os sentimentos ao Goku e também à família do Goku. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, Isso aqui é Raflamelo.